O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, no TEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD. Qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde. Promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital. Prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante! O projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela Plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui, internautas, né, que acompanham o ciclo de palestras de saúde digital pela playlist do YouTube, do NUTEDES, do SPAMED, UFC. Nós estamos ainda no bloco, né, do profissionalismo e da ética e hoje nós temos o prazer de receber aqui o doutor Leonardo Alcântara, né, que está atualmente presidindo o Sindicato dos Médicos do Ceará, para conversar um pouquinho sobre esse tema para a gente esclarecer, né, as atribuições e quais são, o que na verdade ele espera dos médicos, né, ao, né, se chegar a essa instituição. Então, eu estou agradecendo também, né, a disposição, né, do doutor Leonardo Alcântara estar com gente nesses próximos, né, 50 minutos, 60 minutos, em nome do professor doutor Roberto Wagner, que é o mediador desse bloco, e em nome também do professor doutor Luiz Roberto de Oliveira, que é o coordenador do NUTEDES, né, do Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância, e é responsável pelo projeto ciclo de palestras de saúde digital. Então, doutor Leonardo Alcântara, muito obrigado, coração cheio de gratidão, a sala de aula agora é sua. Eu, obrigado, professora Sheila, fico muito lisonjeado pelo convite, vou só fazer uma pequena correção, eu presidi o Sindicato até março desse ano, atualmente estamos com um novo colega presidindo, que é o Max, e eu sou o secretário-geral do Sindicato, tinha presidido até por três anos, até março desse ano agora. Queria dar boas-vindas a todos e realmente agradecer inicialmente o professor Roberto Wagner, professor da nossa querida Famed, da UFC, e também eminente conselheira do Conselho de Medicina, que também tem uma palestra nesse mesmo ciclo, nessa mesma temática de entidades médicas, e também o doutor Luiz Roberto, do qual fui aluno, conheci o NUTEDES ainda na graduação, me graduei na UFC aqui em Fortaleza, e conheci o NUTEDES, o professor Luiz Roberto também, desde há muito tempo, investindo, certamente, na área de saúde, é um dos pioneiros na introdução dessas tecnologias, tecnologias da informação, que hoje está tão falado, e ele já falava há décadas atrás. Então, assim, fico muito feliz em poder participar desse evento aqui, promovido também pelo NUTEDES. E a temática em si é uma temática que muito me agrada, porque, como eu falei, eu presidi nos últimos três anos o sindicato, e antes disso fui diretor financeiro da mesma instituição, e hoje sou secretário-geral, ou seja, é uma entidade médica aqui do Ceará, na qual eu já tenho um senso de pertencimento, é uma entidade que eu sou muito fiel aos seus princípios, e é por isso que esse espaço é tão importante. Nós, médicos, pelas características da nossa profissão, nós temos algumas entidades aí que têm o seu papel de interface com o nosso dia a dia, além de outras, além de subentidades, subentidades não, são entidades, mas no meio associativo, você tem lá as associações, a associação médica, que terá um espaço aqui também nesse mesmo ciclo, mas você tem as sociedades, especialidades, então, assim, são muitas entidades, às vezes eu vejo que os colegas podem ficar perdidos, principalmente em relação à função de cada uma delas, e aqui eu acredito que o nosso principal objetivo é esclarecer a importância e a função do Sindicato dos Médicos do Ceará, né, eu vou falar um pouquinho da nossa história, de uma forma muito rápida, muito tranquila, e também de como a gente tem atuado, e quais são os nossos valores, os nossos princípios, e o que o médico, ele pode contar, como ele pode contar, quando ele deve acionar o Sindicato dos Médicos do Ceará. Bom, o Sindicato dos Médicos, hoje, né, a gente tem o orgulho de dizer que é uma entidade que ele vem inovando a sua atuação. O mercado de trabalho, não só do médico, mas o mercado de trabalho de uma forma geral, né, a gente bem sabe que o ambiente de trabalho é o principal objeto de trabalho das entidades sindicais, então o mercado de trabalho, ele vem mudando muito, né, em vários aspectos, né, aspectos remuneratórios, aspectos da própria prática médica, né, principalmente com a introdução de tecnologias, como a gente bem vem falando, a telemedicina realmente está regulada pelo Conselho Federal de Medicina, já tem aí, vem avançando de forma muito evidente aí a prática da telemedicina, então tudo isso modifica o nosso ambiente de trabalho, as formas de contratações de médicos não são as mesmas que eram outrora, então tudo isso vem modificando esse nosso ambiente e é importante que o médico entenda essas modificações para que ele identifique, né, quais são as vantagens, as desvantagens e principalmente as ameaças ao exercício da sua profissão quando a gente tem modificações tão rápidas aí em curto espaço de tempo. Trazendo um pouquinho da história, né, a gente pode passar para o próximo slide, eu queria falar um pouquinho, de forma geral, do sindicalismo no mundo, né, então, assim, o que são sindicatos, na verdade? O que é isso, né? Nós, na nossa graduação, e eu entendo muito bem, porque eu ainda me lembro da época em que eu era estudante, a gente está muito preocupado em adquirir informação, em adquirir conhecimento, em crescer, em melhorar a nossa formação técnica e a nossa formação humana também, e muitas vezes essas questões paralelas, né, que não são da nossa atuação direta, mas podem, sim, interferir de forma muito importante na nossa atuação, como, por exemplo, ambiente de trabalho, regramentos a respeito de como se conduzir, ficam de forma, ali, secundária na nossa formação. É por isso que esse espaço é tão importante, né? Esse slide, de forma bem sucinta, né, ele fala um pouquinho da história de como os sindicatos surgiram. Basicamente, vocês vão lembrar das aulas de histórias ali, principalmente quando a gente teve que focar nisso para o vestibular, né, medicina, a gente sempre tem que dar aquela boa estudada para passar no vestibular. Então, vocês vão lembrar que, a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, principalmente na Inglaterra, houve aquela migração grande de trabalhadores. Na verdade, assim, você sai daquela vida campesina, daquela vida rural, né, aquela vida do campo, e essas pessoas vêm para a cidade por conta, exatamente, da Revolução Industrial. E essa transformação social que ocorreu, que veio com a urbanização, que veio com grandes vantagens, mas também com grandes problemas, entre os problemas que a gente pode ressaltar, é essa relação de emprego que passou a surgir. O trabalhador rural, muitas vezes, ele era o dono da sua própria terra, fazia aquela agricultura de subsistência, e ele passou a ter um patrão, a ter que se submeter a regras para que a produção, por exemplo, de uma indústria não parasse, para que a produção fosse o mais eficaz possível, e nisso vieram alguns problemas. O ambiente de trabalho, as horas trabalhadas, a remuneração desses trabalhadores, e daí nasce a necessidade desses trabalhadores se organizarem. Já no século XIX, isso começa a ser legislado, principalmente na Inglaterra, autorizando realmente que esses agrupamentos, essas junções, essas uniões de trabalhadores assemelhados, pudessem realmente se institucionalizar, e aí nascem as unions, que a gente chama aqui no Brasil de sindicatos. Então, é isso. Na verdade, os sindicatos nada mais são do que assemelhados, que exercem profissão semelhante, que estão inseridos no mesmo contexto de trabalho, e que juntos sentem na pele e veem problemas relacionados a esse ambiente, e visando, obviamente, que melhoramentos para si, mas também para o serviço ou o produto que eles estão produzindo para a sociedade, eles se juntam e vão pleitear melhorias nesse ambiente de trabalho. No Brasil, esses mesmos sindicatos, eles começam a se organizar, o processo de organização desse trabalhador começa mais ou menos um século após, na Inglaterra você tem ali no século XIX, no Brasil começa a pegar mesmo no início do século XX, principalmente na era Vargas, começa a se organizar mais os sindicatos, e a última Constituição, que a gente tem a Constituição vigente, ela organiza, ela regra como é que esses sindicatos devem atuar, existe toda uma legislação dirigida a isso, a atuação desses sindicatos, elas precisam ser submetidas realmente ao Ministério do Trabalho, a autorização de funcionamento dos sindicatos precisa ser submetida, então existe toda uma legislação em cima para que a gente realmente possa atuar de forma legal, e que as nossas ações não tragam prejuízo à sociedade, as nossas ações elas precisam, as ações de todo sindicato, elas precisam trabalhar para que haja melhorias no ambiente de trabalho desses trabalhadores, mas sem que haja grandes danos à sociedade, isso aí não é um caminho que a gente entende como o necessário para que a gente consiga progredir. Então especificamente, no Sindicato dos Médicos do Ceará, é um sindicato já com história longa, o Sindicato dos Médicos do Ceará, os médicos, eles começam a se organizar no final da década de 20, já no Centro Médico Cearense, vocês vão ter, pelo cronograma aqui, vocês ainda vão ter a palestra da AMC, que é a Associação Médica Cearense. Essa AMC, provavelmente o doutor Ricardo, que é o presidente, vai dar essa palestra, ele vai contar para vocês que é a das entidades médicas aqui, é a mais longeva, é a mais antiga, ela é centenária, e ela, por ser a mais longeva, ela deu origem às outras entidades médicas. O Sindicato dos Médicos, ele nasce dentro da AMC, que na época era chamada de Centro Médico, houve essa mudança de nome, então o Sindicato dos Médicos nasce lá dentro. O Conselho Federal de Medicina, alguns anos depois, quase 30 anos depois, também nasce dentro do Centro Médico, hoje a Associação Médica Cearense. E o Sindicato dos Médicos, ele nasceu formalmente em 1941, começa a se organizar no final da década de 30, só que somente mais de 10 anos depois, é que o Sindicato dos Médicos do Ceará realmente é instituído, é instituído e começa a atuar. Ele recebe a carta sindical, que a gente chama carta sindical, exatamente esse documento do governo, que autoriza o funcionamento dessas entidades. E somente 50 anos depois, na década de 90, que o Sindicato dos Médicos acaba adquirindo uma sede própria, que é a sede que a gente tem até hoje. Convido até os colegas a conhecerem a nossa sede. Fica na UDOTA, na Rua Pereira Filgueiras 2020. A gente ocupa um andar inteiro num prédio comercial. Então, desde a década de 90, a gente tem essa sede. Hoje é uma sede moderna, passou por um processo de reforma física recente e vocês vão ser muito bem acolhidos. E eu convido realmente cada colega aqui do Ceará a conhecer o Sindicato dos Médicos. E, já nos últimos anos, fora a questão de reforma física, que é importante, mas a principal reforma que a gente tem passado é um processo de modernização, principalmente alinhando o Sindicato dos Médicos do Ceará com sua função princípua, que é defender o médico. Então, hoje em dia, a gente entende, e, a meu ver, é o melhor caminho a ser percorrido, que o sindicato não deva se desviar dessa função princípua. E por que eu trago esse alerta? Porque, de forma geral, existe, sim, linhas de pensamento sobre como devem funcionar os sindicatos. Eu não estou falando de sindicatos médicos, eu estou falando de forma geral. Então, assim, e, basicamente, existem duas linhas mais fortes. Uma linha mais, digamos assim, utilitarista, que é exatamente nesse sentido. Olha, a utilidade dos sindicatos médicos é trabalhar para defender o médico. E uma linha que envolve muito mais, que advoga de que as entidades sindicais devam ser entidades que visem uma reforma social, uma melhoria da sociedade como um todo. Eu acredito que essas duas linhas de pensamento não são excludentes. Mas, se eu pudesse pesar, só pesar, acredito que, quando um sindicato dos médicos trabalha com a sua função principal, que é defender o profissional, ele, a reboque, vai acabar trazendo, sim, melhorias da sociedade, sem que se desvie muito. A gente fala isso porque muitas vezes os nossos representantes, eles acabam saindo um pouquinho dessa linha principal de atuação. E aí, eu chamo aqui, eu como colega médica, eu como colega afiliado ao sindicato e não como dirigente, falo para que a gente sempre se mantenha vigilante, sempre busque que o sindicato e as outras entidades médicas, elas trabalhem em favor das suas funções que estão definidas, sem grandes desvios, porque, assim, eu acredito que elas chegarão mais longe para a defesa profissional e também para uma melhoria da sociedade que a gente vive. Então, assim, diante de tudo isso, a gente vem trabalhando, vem trabalhando há alguns anos tentando exatamente alinhar toda essa nossa atuação a essa função principal do sindicato. E nesse período, o que a gente tem visto de forma geral? Isso eu queria alertar os colegas médicos para que eles fiquem cientes. Na verdade, os estudantes, na verdade, novamente, lembrando a minha época de estudante, eu queria estudar, eu queria ganhar conhecimento técnico, ganhar, saber diagnosticar melhor as doenças, saber como conduzir melhor os pacientes, ter uma melhor relação com pacientes, que eu acho que também, novamente, falando de função principal, essa é a nossa função principal enquanto médicos. Isso aí é o principal. Mas a gente não pode perder vista das questões apendiculares, que estão relacionadas, por exemplo, ao exercício profissional, que estão relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, o que acontece no ambiente de trabalho, para os estudantes, eles fiquem cientes, é que existe hoje uma oferta maior de médicos no mercado. Isso aí é inegável. houve realmente uma abertura, quando a gente começa a olhar essas curvas de abertura de faculdade, ofertas de vaga, nos últimos anos, houve uma verdadeira explosão, não há uma outra palavra para ser usada. E, ante essa explosão, ela veio junto também com uma modificação da forma de contratação dos médicos. tradicionalmente, o ente público, por exemplo, ele sempre contratou o médico por concurso público. Então, tradicionalmente, era assim, fazia-se o concurso público, o médico era admitido numa carreira pública e ali ele exercia sua profissão, tendo um salário, tendo os direitos trabalhistas assegurados, tendo direito a uma previdência. A gente precisa também, quando a gente está jovem, aqui é uma dica, que a gente, eu não pensava assim, mas a gente vem assimilando, a experiência dos cabelos brancos que vem trazendo essa dica, a gente, quando se forma, principalmente, a gente tem uma vigor, uma força de trabalho absurda, uma vontade de trabalhar, isso é muito bom, isso aí é bom que a gente carrega para o resto da vida. Mas, quando a gente vai, principalmente por conta de outras atribuições que a gente acaba assumindo na vida, que não são só as profissionais, a gente acaba, às vezes, tendo menos tempo para um volume maior de trabalho, outras vezes, existem trabalhos que demandam muito do médico. Então, assim, às vezes, a gente também, essa disposição para esses trabalhos em horas extra, digamos, comerciais também, às vezes, o trabalho fica mais cansativo. E é por tudo isso que a gente não pode só olhar para essa situação com um curto prazo somente. É importante, todos vocês, que vocês entendam que desde a saída, vocês precisam pensar não só na carreira que vocês vão desenvolver, mas vocês precisam pensar na vida pós-carreira. como é que será essa vida pós-carreira? E aí, entram as questões, por exemplo, previdenciárias, a gente não pode deixar isso de mão. Entre questões, por exemplo, de você fazer lá o seu pé de meia, fazer investimentos. Então, são formas de você assegurar que você tenha ali uma tranquilidade no pós-carreira. E com essa mudança, voltando para a mudança do ambiente de trabalho, da contratação do ente público, saiu-se desse modelo, digamos, de concursos públicos que estão cada vez mais escassos, com a forma de contratações cada vez mais precárias no nosso entender, que já não tem os direitos trabalhistas, já não tem as questões previdenciárias. E essas contratações, muitas vezes, são feitas de forma terceirizada. Contratam-se OS ou outras tantas cooperativas que não tem problema que sejam feitos também. Mas o problema é quando isso assume toda a capacidade de trabalho do ente público, né? Então, tem entes públicos que praticamente todo o serviço é feito de forma terceirizada. E a terceirização em si, quando traz consigo redução, por exemplo, dos valores que são repassados a esses médicos, a gente vem enfrentando isso no Sindicato dos Médicos, isso é um problema. Essa terceirização, quando ela vem junto com atrasos salariais, isso é um grande problema infelizmente extremamente recorrente. Então, hoje, trazendo para a prática do nosso dia a dia enquanto dirigente do Sindicato, hoje em dia, há uma chuva de denúncias, de atraso dos valores repassados aos médicos, por conta exatamente dessa nova política de contratação indireta. Então, na verdade, o médico deixou de ser uma pessoa física. Ele é um associado a uma cooperativa, uma OS, e essa tem uma relação de pessoa jurídica como um ente público. E o ente público, muitas vezes, atrasa esses contratos. Isso aí, a reboque vai trazer problemas para os médicos. Então, são essas as lutas que a gente enfrenta hoje em dia no Sindicato dos Médicos. É importante que vocês, já como estudantes, entendam que a chance de sucesso nessas lutas, elas vêm quando a gente começa a agir de forma unificada, agir como um corpo, agir protegendo o nosso ambiente de trabalho, mas protegendo a nossa prática médica e protegendo também a sociedade. Então, os sindicatos, de forma geral, e no Brasil, tem vários sindicatos de médicos. No Brasil, atualmente, a gente tem 51 sindicatos médicos. Aí, o pessoal vai perguntar, não, mas como assim? Só são 27 estados. Existem alguns estados que têm mais de um sindicato médico. Então, assim, por uma questão histórica, alguns estados, algumas regiões formaram sindicatos ali e tem mais realmente do que o número de estados. Mas no Ceará, o único sindicato médico que existe e que já engloba todo o estado, a área de atuação é de todo o estado do Ceará, é o Sindicato dos Médicos do Ceará. Então, assim, dentro disso, dentro dessa defesa profissional, a gente vem trazendo algumas propostas e mesmo já algumas vitórias em relação à nossa defesa no dia a dia. A gente tem uma bandeira nacional junto com a Federação Médica Brasileira, aí vocês vão dar um tempinho aqui para eu explicar um pouquinho. Existe uma hierarquia também no meio sindical. No meio associativo, eu acho que vocês já conhecem melhor. Você tem as associações estaduais, como a AMC aqui, e você tem a Associação Médica Brasileira, a AMB. No sistema conselhal também, você tem o Conselho Regional de Medicina e tem o Conselho Federal de Medicina. No meio sindical, você tem os sindicatos locais, que muitas vezes são subestaduais, como eu já falei, tem 51 registrados no Brasil, infelizmente alguns não estão operantes, e esses sindicatos se reúnem em torno de uma agremiação maior chamada Federação. E a Federação nada mais é do que um sindicato a nível nacional. E o Sindicato dos Médicos do Ceará é filiado à Federação Médica Brasileira. Essa Federação Médica Brasileira, desses 51 sindicatos, são 31, são filiados a essa federação. Tem uma segunda Federação Médica, que só tem quatro sindicatos filiados, e o restante não está filiado a nenhuma das federações. Então, nesse sentido, a gente tem algumas bandeiras nacionais. Algumas coisas são de luta local, a maioria, numericamente, mas algumas coisas a gente tem que brigar em nível nacional. Por exemplo, se a gente pensa que é justo um piso salarial para o médico, essa briga vai... Para ser vencida, ela precisa ser a nível federal. Você precisa ter uma lei federal, você precisa ter uma lei que vem lá de cima e que determine isso como o pessoal da enfermagem vem fazendo. Então, a gente tem essa briga federal, através da Federação Médica Brasileira, a gente, através da Federação Médica Brasileira, além da questão do piso salarial, a gente tem uma briga muito forte, a gente já teve encontros, inclusive, com ministros, saúde, educação, para que haja um freio nessa abertura de escolas médicas. A gente entende que boas escolas devem ser abertas, só que os critérios que aí estão colocados, eles são critérios ainda frouxos. Você permite que cursos abram sem condições mínimas para que eles possam atuar. Então, um curso de medicina para ser aberto e ter o seu objetivo realmente cumprido com êxito, ou seja, formar bons profissionais, ele precisa de uma estrutura mínima. E essa estrutura mínima não está assegurada nos critérios atuais de abertura de escolas médicas. É por isso que a gente tem um posicionamento muito claro contra a política que está sendo adotada. Olha, vejam só, trazendo aí... Olha o nível de complexidade que eu preciso para abrir um curso de medicina de uma forma muito tranquila. A gente tem serviços médicos espalhados por todo o Brasil, pelos bairros, pelas cidades, e alguns desses serviços médicos eles se destacam porque você já tem ali um serviço mais estruturado, com alguns profissionais dedicados a ensinar a prática médica para profissionais médicos, já que a partir desse momento é que você começa a pensar em formar residências médicas. Então, quando você tem um serviço estruturado com um corpo clínico estruturado de profissionais capacitados e interessados em ensinar aquela prática, você pode, eventualmente, até pleitear ali a abertura de uma residência médica. Quando você tem isso e você alia isso a uma estrutura de ensino, ou seja, uma estrutura de prática mais a de ensino, e essa estrutura de ensino vai precisar de quê? Não vai precisar só da prática ali, vai precisar também de um corpo docente, vai precisar de toda uma estrutura de ensino, ou seja, é muito mais complexo, por exemplo, onde é que eu estou querendo chegar? A nossa carreira é graduação, no final da graduação, internato, e depois residência médica, não é isso? Só que o nível de complexidade para que eu abra cada um desses serviços é no sentido inverso, é mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil abrir uma residência médica, porque o nível de complexidade é um, do que o internato, porque o nível de complexidade do internato é o mesmo da residência, mas a questão do ensino e voltar da graduação. E quando eu venho para a graduação fora do internato, no internato e fora, é ainda mais complexo. Então, assim, quando a gente vê isso, o que acontece? Para eu montar uma graduação de medicina, não basta que eu tenha profissionais vocacionados e dedicados, especialistas, a ensinar uma prática, eu preciso ter profissionais também que são professores, que são docentes, e às vezes existem esses cursos, com esse princípio de interiorização, muitas vezes, estão abrindo em locais, veja, cada caso tem que ser analisado separadamente, eu não estou aqui defendendo de forma irrestrita, que não deva se abrir. Não, não é isso. É só que deva-se ter critérios bons para que a gente não tenha lá na frente uma formação médica e que isso não possa acarretar prejuízos à nossa sociedade. Então, a gente tem essas bandeiras nacionais de luta, e essas bandeiras nacionais, a gente também às vezes traz para o nível estadual. No caso aqui do estadual, a gente tem um projeto para poder tentar implantar, já que no federal está um pouco difícil, por que a gente não tenta num nível menor estadual, de repente, implantar um piso salarial do médico no estado? E a gente fixou aí esse valor de R$ 11.700 por 20 horas de trabalho. Então, tem todo um cálculo que foi feito em cima. Então, esse é o valor base do médico, não é o valor final do salário, você tem aquelas gratificações de insalubridade e tudo mais, mas seria o valor base. E é um valor muito acima do que vem sendo praticado hoje pelo ente público. Então, essa é uma das nossas bandeiras de luta. Nós, do Sindicato dos Médicos, percebendo que, muitas vezes, em alguns locais de trabalho, a possibilidade de registro das ocorrências, ela é precária. Às vezes, em livros de ocorrência que podem, às vezes, até ser extraviados, desaparecer, já houve casos de página rasgada do livro de ocorrência. Às vezes, o que o médico registra no livro de ocorrência não é do interesse do gestor, muitas vezes, porque, às vezes, faltou um insumo. Isso pode prejudicar até a defesa do médico se ele for em estado a ter que se defender por algum evento adverso. Nesse sentido, lá no Sindicato dos Médicos, através do nosso aplicativo, a gente tem um livro de ocorrência digital. Então, o médico não precisa nem ser filiado, ele pode, sim, registrar alguma ocorrência que aconteceu em um seu plantão, e vai ficar lá registrado na hora, na data que ele fez. Então, isso aí serve também se ele tiver algum problema futuro para que a gente ajude na defesa desse médico. Podemos seguir. Para vocês, estudantes, existe um projeto dentro do Sindicato dos Médicos que será muito interessante. A gente, sabendo que essa fase de estudante é uma fase um pouco difícil pela questão de recursos financeiros, muitas vezes, uma das realidades é que a gente fica ali naquela luta diária, comprar livra é difícil, às vezes, deslocamento. E um dos deslocamentos difíceis são quando o estudante tem um trabalho que quer apresentar num congresso e ele não tem, às vezes, o recurso para ir para o congresso, não tem o recurso. Então, para pagar a sua inscrição, mesmo para pagar o deslocamento, a passagem. Então, lá nós, do Sindicato dos Médicos, tem um projeto muito legal voltado para o estudante de medicina que é o projeto Ajuda de Custo. O Ajuda de Custo, se o seu trabalho for aceito em um congresso, você for apresentá-lo, você só precisa comprovar isso de uma forma muito tranquila, o aceito do trabalho e a gente vai colaborar com uma ajuda de custo para que você, no valor de 300 reais, para que você ajude, pelo menos, na inscrição do congresso ou mesmo no deslocamento. Pode seguir. A gente também tem a central de denúncias que é voltada tanto para médicos quanto para a população em geral. A gente entende lá no Sindicato dos Médicos, isso aí não tem como ser diferente, que médicos e população, eles precisam andar juntos, né? Se tem um problema que está afringindo o médico dentro do seu ambiente de trabalho, está faltando material, está faltando medicamento, está faltando qualquer coisa, isso vai, obviamente, impactar na qualidade da assistência à população e vice-versa. Se tem algum problema de acesso à população, isso também vai impactar no desenvolvimento do trabalho dos médicos. Então, é nesse sentido que a gente tem lá, a gente, através do Sindicato dos Médicos, se você identificar, né, algum problema, né, que você veja. Enquanto estudantes, eu garanto que vocês, que já estão passando por cenários de prática, quem já estiver em cenário de prática, seja por estágio que estejam fazendo, seja pelas aulas práticas mesmo, nos ambientes hospitalares, ou principalmente quem está no internato, que aí a prática realmente é todos os dias, vocês certamente já identificaram algumas situações, né, na assistência médica, que poderia ser melhor. Você já deve ter identificado alguma falta de material, alguma falta de insumo, alguma queixa de um colega médico, de um profissional, que poderia estar fazendo isso melhor, mas não está fazendo porque falta aquilo. Então, todos esses problemas, eles precisam ser levantados, né, muitas vezes o levantamento desses problemas é dirigido ao sindicato, outras vezes o melhor direcionamento é o conselho. O fato é que vocês, o mais importante, isso é, mais uma vez, eu ressalto e agradeço a participação desse tipo de palestras, é que a gente entenda que essas entidades, elas existem. Então, às vezes, a gente fica, por mais que se fique com dúvidas, ah, será que eu tenho que acionar o conselho? Será que eu aciono o sindicato? Acione qualquer um, porque existe essa troca de informações. Obviamente que é melhor que a gente entenda a função de cada um, e é isso o objetivo dessas palestras. Mas, muitas vezes, queixas que chegam ao conselho deveriam ter sido dirigidas ao sindicato. O próprio pessoal do conselho dirige essas queixas a nós, ou mesmo orienta os colegas, olha, isso aqui é um assunto mais sindical. E vice-versa, muitas vezes, queixas que chegam para nós, na verdade, são de objeto, de trabalho do conselho de medicina. E a gente faz esse mesmo direcionamento. Então, às vezes, se tiver uma dúvida, e às vezes, essas queixas têm que ser dirigidas aos dois, né? Então, se tiver alguma dúvida, só não deixem de acionar uma das entidades. Então, vocês têm lá no site do sindicato a central de denúncias, onde, de forma anônima, vocês podem registrar a denúncia e a gente pode fazer uma investigação, uma averiguação, para que a gente tome as medidas necessárias para solucionar. Essa é a principal função do sindicato, assim, de ponto, de forma... Então, na verdade, entre as duas principais, no final das contas, quando a gente vai... A gente fala aqui de algumas ações, falamos ali da ajuda de custo, mas quando a gente espreme a atuação do sindicato, se a gente quiser simplificar ao máximo, a gente vai ver principalmente dois braços de atuação, certo? É um braço de atuação político-administrativo, que é o... O que é isso? É você ter um representante como o doutor Leonardo, como outros tantos diretores que existem no sindicato, para que ele, de forma institucional e não pessoal, você diretamente, leve os problemas e tente solucionar esses problemas, porque existe uma impessoalidade nisso, não é o doutor ou o colega tal que está se queixando da situação específica, não, é o sindicato dos médicos que recebeu uma denúncia de forma anônima e que não revela fonte nem nada e que está diante dessa situação, vai averiguar se essa situação realmente existe, se é uma situação que é problemática, que precisa ser solucionada e ele vai atuar, o doutor Leonardo, os outros dirigentes vão atuar em favor desse colega médico ou desses colegas médicos, muitas vezes as questões são coletivas, então é isso que a gente precisa entender, o sindicato ele vai atuar para solucionar basicamente em dois braços, esse braço político-administrativo que é feito principalmente pela diretoria do sindicato e um segundo braço que é o braço jurídico, então normalmente é uma escalada, um problema é detectado, a gente vai identificar quais órgãos devem ser acionados, aciona o conselho, aciona o ministério público, que tipo de atuação o sindicato de forma direta fará, temos que acionar e essa atuação vai ser exclusivamente política, essa atuação vai ser política e jurídica, então esses são os dois grandes braços de atuação do sindicato, quando a gente tenta solucionar uma, às vezes de início é uma questão, já é uma questão que precisa ser judicializada, seja individual ou coletivamente, mas muitas vezes também a judicialização vem em seguida, após você tentar solucionar o problema de uma forma mais celere, você não conseguir e você entende que você está sendo lesado em algum dos seus direitos e aí o sindicato dos médicos fará esse acionamento jurídico, essa judicialização de uma questão. E é importante ressaltar que todos os médicos filiados ao sindicato dos médicos têm acesso a esse tipo de serviço sem nenhum custo adicional. Então assim, quando você tiver com um problema no seu ambiente de trabalho, você tem dois caminhos a seguir, você vai atrás de resolver ou você deixa para lá. Esse segundo aqui, deixa para lá, nunca é uma boa opção, mas nunca, quase nunca na vida vai ser uma boa opção. Você está com um problema, você tem que tentar solucionar esse problema, porque esse problema vai crescer, vira uma bola de neve, ele vem de novo, ele estressa, ele causa ansiedade, o problema vai vir de uma forma maior, então sempre que a gente tenta resolver é melhor. e quando a gente vai tentar resolver, você pode resolver de forma individual, você pode acionar um advogado individualmente, tentar pleitear esse direito de forma individual e você pode resolver por uma instituição. Por que eu advogo que o caminho da instituição é melhor? Porque o caminho da instituição, ele tem essa primeira linha de atuação de diálogo, que muitas vezes é muito mais rápida do que a segunda via, que é a via judicial. Esse é um primeiro ponto de vantagem. O segundo ponto de vantagem é porque toda atuação do sindicato, do jurídico do sindicato, é voltada para essas questões. Então, muitas vezes a gente vai falar com um advogado que é primo, que é amigo, que é irmão, que é da família, mas é um advogado que trata de outras questões em outras áreas. Então, assim, é que nem a gente. Por que a medicina se especializa? Para melhor atender. A gente sabe que o atendimento de uma especialidade feito por um especialista e um generalista é diferente. É assim que a gente avançou na medicina e no direito é semelhante. Então, na verdade, você vai ter gente especializada naquela demanda e outra questão é o custo. Você não aciona um advogado por menos do que alguns milhares de reais enquanto no sindicato o custo é módico. Na verdade, não tem nenhum custo se você é afiliado e a filiação ali é em torno de R$50 por mês. Então, assim, eu aqui já dou essa dica para vocês. É uma dica até econômica e uma dica visando principalmente na economia, mas principalmente visando a solução dos problemas. O sindicato dos mestres do Ceará, por ser essa instituição que atua de forma estruturada e organizada em prol da categoria, ele tem uma taxa de sucesso muito superior a escritórios individuais de advocacia que a gente vê por aí. O que é mais uma vantagem do médico sindicalizado, ele pode, ele tem acesso a um clube de vantagens que é semelhante a esses clubes que tem de descontos, então tem várias lojas e serviços aqui no estado do Ceará e também nacionais que o médico pode ir lá no site ver e ele pode acessar esses descontos. A gente sempre dá um destaque para o desconto da Unimed Fortaleza, a Unimed é um plano de saúde, é o melhor plano de saúde aqui, a meu ver, do Ceará e eles têm um desconto muito especial para os médicos que são filiados ao sindicato dos médicos, é o melhor valor que vocês vão encontrar aí no mercado. Então também é uma outra vantagem de ser filiado ao sindicato. Estamos chegando, gente, no final. Então é isso, com toda essa organização de serviços, toda essa organização da entidade, ela se deu exatamente, o ponto de partida foi o entendimento de que sindicato dos médicos do Ceará vai trabalhar em favor do médico, não vai trabalhar em favor de partido A, político, partido B, proposta política A ou B. Isso aí, se um dirigente de um sindicato no futuro quiser pleitear alguma coisa, tudo bem, eu acho até relevante. O que não pode é esse pleito pessoal, esse interesse pessoal se sobrepor aos interesses coletivos, aos interesses da instituição e hoje em dia a gente tem orgulho de dizer que a instituição não se contamina por essas questões. A instituição é moderna, a instituição usa práticas de governança e é por isso que a gente conseguiu certificação tanto ISO 9001, a gente organizou os nossos processos internos, então toda essa celeridade, toda essa eficiência que a gente traz é certificada por um selo de qualidade da ISO e também isso para atender obviamente ao nosso público que são os médicos e também dentro do sindicato dos médicos também visando atender ao nosso público que é o público externo, o médico, a gente também tem uma boa um olhar sobre o público interno que são os colaboradores que estão nessa instituição é uma instituição que cresceu grandemente o número de colaboradores nos últimos anos a gente teve a gente teve a oportunidade de ao passo que a gente era demandado pelos colegas médicos dos problemas que vinham surgindo a gente foi solucionando e isso criou um ambiente em que os colegas cada vez mais demandavam da gente novos colegas começaram a vir ao sindicato e demandar mais e isso criou um círculo virtuoso de sempre que a gente resolvia um problema o sindicato ia crescendo 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 e para dar vazão a essa demanda de ações o número de ações do sindicato dos médicos de ações judiciais em torno de mil ações judiciais isso já é muita coisa fora todas as outras atuações não judiciais que é um número muito maior o bracinho administrativo em número atua mais do que o judicial o judicial é o último argumento que a gente usa quando a gente quer resolver uma questão então fez com que a gente precisasse crescer precisasse trazer mais gente e precisasse organizar esse processo e depois a gente precisava certificar de que a gente estava fazendo a coisa do jeito certo e é por isso que a gente tem esses selos tanto visando a qualidade do processo quanto visando um bom ambiente de trabalho interno então assim a gente veio trazendo esse crescimento de uma forma bem sustentável baseado na demanda desses colegas com isso a gente conseguiu de forma muito interessante andar um pouco na contramão do que vinha andando o meio sindical é importante eu podia ter falado lá no começo na história mas uma história recente do ambiente sindical vamos chamar assim é que houve uma reforma trabalhista em 2017 no governo Temer e eu não sei se vocês sabem mas assim os sindicatos até 2017 parte do como é que os sindicatos se financiavam eles existiam um imposto sindical que era compulsoriamente descontado de cada trabalhador um dia de trabalho no ano era descontado por imposto sindical e os sindicatos centrais sindicais federações recebiam o valor desse imposto nós aqui pelo menos na linha de pensamento atual do sindicato dos médicos a gente sempre foi contra esse imposto sindical a gente não acha que de forma compulsória a gente vá solucionar o problema é possível na época a gente só imaginava antes de 2017 é possível que se a gente fizer um bom trabalho a gente não precise dessa questão do imposto sindical e na época o sindicato se sustentava com o imposto sindical e também com as filiações com a queda do imposto sindical muitos sindicatos do Brasil que não tinham um trabalho forte voltado para a categoria ou seja o profissional não estou nem falando de sindicatos médicos sindicatos de forma geral o profissional o profissional não se via contemplado não se via defendido o sindicato na verdade tinha uma fonte assegurada através de imposto não via existiam interesses políticos pessoais muitas vezes nos membros diretivos ele atuava em favor às vezes de si próprio do pequeno grupo e aquela fonte de renda estava assegurada esses sindicatos com a queda do imposto sindical eles praticamente fecharam as portas e muitos de fato fecharam as portas os sindicatos médicos andam na contramão porque a gente sempre achou que não deveria ser dessa forma o financiamento o financiamento deveria ser todo voluntário através de filiações e é assim que o sindicato dos médicos funciona hoje em dia então existem milhares de médicos que pagam o sindicato dos médicos e o sindicato atua em favor desses colegas então o sindicato dos médicos apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos uma entidade de defesa da categoria ela é uma entidade privada ela é uma entidade privada financiada voluntariamente pelos próprios médicos e de lá pra cá da queda do imposto pra cá a gente conseguiu ali em apenas três anos em torno de 2020 2021 já superar a perda de arrecadação pela queda do imposto e hoje em dia a gente já tem uma arrecadação muito superior então isso tudo foi fruto dessa visão de trabalho uma visão de trabalho de que os problemas você precisa ser uma ouvidoria da categoria pra receber esses problemas e precisa principalmente trabalhar em torno da solução desses problemas acho que a gente tem feito isso pelo menos tem tentado e pelos números que a gente vem apresentando pelo crescimento do número de filiados mês após mês ano após ano acredito que a gente de certa forma tá conseguindo passar essa mensagem e a mensagem que eu quero deixar final pra vocês estudantes é essa continuem alinhados com o propósito principal de um estudante de medicina que é a boa formação estudo assimilação de capacidades técnicas de capacidades relacionais principalmente pela natureza da nossa profissão ter um bom relacionamento com seus pacientes mas não esqueçam da importância também de a gente entender o papel de cada entidade médica pra que a gente possa com muita tranquilidade exercer a nossa profissão muitas vezes a gente com toda capacidade que a gente desenvolve com todo o estudo com todo o conhecimento que a gente desenvolve a gente fica tolido de descer a nossa profissão da melhor forma porque faltam insumos porque tá faltando material porque faltou medicamento isso causa muita frustração já venho falando aqui exatamente porque é o meu dia a dia receber colegas médicos que se queixam dessas situações então você tem um profissional muito capacitado você tem um profissional com todo o conhecimento com toda a capacidade de implantar esse conhecimento mas muitas vezes a unidade onde ele trabalha não entrega o mínimo necessário pra que esse trabalho seja exercido da melhor forma e é nessa hora que você vai procurar o sindicato dos médicos do Ceará quando você entende que o seu trabalho o seu ambiente de trabalho seja porque a remuneração atrasou seja porque a remuneração tá baixa seja porque você não tem direito trabalhista seja porque tá faltando material seja porque a estrutura física tá ruim seja porque você tá se reservando algum tipo de assédio seja porque a sua segurança não tá assegurada dentro do ambiente de trabalho tudo isso é objeto de trabalho do sindicato dos médicos então é importante vocês saibam isso pra vocês não se sentirem sós saberem que existe uma entidade por trás que pode sim trabalhar e trabalha na verdade em prol da categoria eu acredito que é o último acho que tem mais um aí que é só um QR Code se vocês quiserem conhecer melhor o nosso trabalho tem esse QR Code aí podem apontar o QR Code aí pra tela e aí vocês vão ver aí nosso site nossas redes sociais já sigam pelo menos o Instagram do sindicato sindicato dos médicos do Ceará sigam o Instagram e vocês vão ver o quanto é pujante a nossa atuação nós somos um dos maiores sindicatos médicos do Brasil certamente um dos que mais atua também e hoje em dia essa atuação se estendeu a nível federal como eu falei eu por exemplo atualmente também sou representante da mesa de negociação da EBSER a EBSER pra quem não conhece é a empresa brasileira de serviços hospitalares é uma empresa que atua em todo o Brasil aqui no Ceará ela no Brasil todo ela administra os hospitais das universidades federais principalmente são mais de 40 hospitais no Brasil inteiro e aqui no Ceará especificamente a EBSER ela 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 administra a maternidade escola o complexo hospitalar da UFC que é a maternidade escola do hospital Universitário Walter Cantídio então existe uma mesa de negociação da qual a gente faz parte aqui no Ceará tem um outro diretor que é o doutor Edmar que também é ex-presidente do sindicato que ele atualmente tem uma atuação muito forte em cima dos mais médicos e dos médicos pelo Brasil muitos de vocês é assim que se formam né acabam ingressando na carreira médica exatamente por esses por esses programas de provimento né tanto mais médicos quanto médicos pelo Brasil e esses programas de provimento como todo lugar que a gente atua principalmente por esses programas também por esses programas serem voltados para a atenção primária muitas vezes as condições são precárias mesmo do ambiente de trabalho é importante que haja uma conexão também com as entidades sindicais com a federação e o Edmar novamente é uma pessoa que tem atuado muito fortemente em relação a isso e já trazendo ganhos o programa por exemplo tem o programa mais médicos há sete anos vinha ser aumento e agora conseguiu esse aumento através da intervenção da Federação Médica Brasileira através do Edmar que é um diretor aqui do Sindicato dos Médicos do Ceará então tudo isso que a gente faz é visando esses ganhos muitas vezes os ganhos eles são essas construções são pequenas a gente queria avançar mais rápido mas é assim que se consegue então cada vitória dessa é muito comemorada e se não for se não houver essa congruência de entendimento da categoria médica da importância da situação das instituições de acionar as instituições de não colocar esses problemas para baixo do tapete eu tenho certeza que a gente vai ter um futuro promissor e certamente a gente vai ter muito mais coesão e muito mais ação para que a gente consiga diminuir até encerrar essas ameaças que a gente tem no nosso ambiente de trabalho queria mais uma vez agradecer o NUTED o NUTEDS da UFC eu queria agradecer mais uma vez a doutora Sheila pelo convite acho que a escolha desse ciclo de palestras é muito importante espero aí que os colegas assistam às palestras e tenham esse entendimento da importância dessas entidades para que a gente realmente enquanto categoria consiga cada vez mais manter essa boa atuação essa boa imagem que o médico brasileiro tem e que possamos cada vez mais avançar na solução desses problemas muito obrigado a todos parabéns doutor Leonardo assim tirou todas as minhas dúvidas eu tinha com certeza junto com os colegas que estão aí com a gente às vezes dúvidas assim isso aí é do cooperativismo isso é do sindicalismo eles tiveram a mesma base a mesma mãe o mesmo solo quase na mesma época também que foram os movimentos europeus principalmente lá no Reino Unido então assim a gente sempre fica meio na dúvida para onde correr mas tirou todas as minhas dúvidas você tem vocês que estão passando por aqui mais especificamente de você que nós estamos falando uma linguagem muito clara muito objetiva e eu acredito que ao seguir as redes sociais os colegas conseguem se encontrar né quem é que me orienta quem é que me representa naquele momento assim eu posso é agregar com o meu valor qual instituição mas sabendo que as instituições na verdade caminham juntas né doutor Leonardo acredito que respeitando e ideações como você mesmo disse né ideações políticas né ideologias ou até mesmo opiniões né econômicas né um pouco divergentes mas eu acredito que no final todos estão convergindo para o mesmo coisa que o médico seja o melhor produto para o seu paciente né então o melhor produto que nós formamos nas faculdades sejam também os mesmos que como o senhor mesmo disse né estejam sendo qualificados através das pós-graduações sejam acadêmicas sejam assistenciais que eles sejam os melhores mais íntegros gestores possível né então assim e que eles sejam representantes como vocês jovens vibrantes né idôneos isentos né então tudo isso se transforma numa palavra só que é ética né ética duas talvez ética e profissionalismo é você amar o que você faz fazer bem fazer bem feito mesmo quando ninguém está olhando né doutor Leonardo mas muito obrigado eu vou deixar você terminando com essa mensagenzinha final né pois muito obrigado doutor Leonardo seja seja bem-vindo ao Nutedes aqui sempre que vocês quiserem nós estaremos aqui não é não é o único projeto que tem nós temos um estúdio de gravação é nós temos uma rádio né uma web rádio né então também se vocês quiserem ter alguma ou uma propaganda ou uma orientação né pro colega que está lá fora lá que talvez a única onda né que ele tenha não seja da internet na verdade seja uma onda de rádio então sabe lá como vocês queiram nos queiram como canais de comunicação de vocês nossas portas estarão e corações e mentes sempre abertas aqui nós também temos um projeto que é de podcasts né que assim aquelas entrevistas rapidinhas né aquelas pílulas de conhecimento né então também estamos à disposição no nosso estúdio de gravação de vídeo de áudio de imagem é estamos aqui à sua disposição um abraço enorme um abraço Sheila mais uma vez muito obrigado a mensagem final é essa né continue enfocando no que vocês nessa vocação nessa bela profissão se desenvolvam na profissão mas fiquem ali com aquela pulguinha atrás da orelha de saber a importância de saber pelo menos de vez em quando saber o que as entidades estão fazendo e porque aí vocês vão começar a entender melhor o papel de cada uma e entendendo melhor o papel de cada uma vocês vão demandar mais cada uma e demandando mais cada uma vocês vão ter possibilidade de exercer melhor a profissão e exercer melhor a profissão a gente chega no objetivo final que é entregar uma saúde de qualidade para a nossa população para cada um dos nossos pacientes então mais uma vez agradeço pelo ciclo de palestras e também parabéns pela estrutura que a doutora Sheila acabou de colocar no TEDS e obrigado pela oferta e também me coloco aqui à disposição sempre que precisar e a gente puder conversar sobre esse tema tão importante eu estarei à disposição obrigado a todos a todos a todos aqui e eu j conte